Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Está aberto o prazo para as instituições de ensino superior atualizarem o cadastro do programa Universidade para Todos. Para isso, essas instituições devem acessar o sistema informatizado do ProUni. O prazo termina dia 4 de outubro, mas atenção, a atualização só é obrigatória para os estudantes que já estavam matriculados neste semestre e não para aqueles que ingressarem no processo seletivo atual. Mais de 14 milhões de pessoas sofrem hoje com transtornos mentais no Brasil. Os números são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para combater a depressão, principalmente entre os jovens. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2018, foram 113 mil tentativas de suicídio e os jovens de 15 a 29 anos são 45% do total. Esse é o público da campanha de valorização da vida e combate à depressão que começa a ser divulgada nesta quarta-feira. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. 7,6% dos brasileiros com 18 anos ou mais receberam diagnóstico de depressão. A doença cresceu mais de 18% nos últimos 10 anos em todo o mundo. Saúde mental deve ser o principal agravo que vai levar as pessoas às unidades de saúde nos próximos décadas. Jean tem 44 anos e, desde os 11, sentir tristeza e uma vontade de se isolar. No ano passado, ele quis tirar a própria vida. Ele foi acolhido nesse centro psicossocial e diagnosticado com uma doença que tem cura, a depressão. Esse acompanhamento tem me ajudado a não desistir. Então é por isso que hoje eu estou, a cada dia eu estou lutando, passo a passo. A pessoa começa a ver o mundo cinza, sem graça, começa a não ter sonhos, nem planejamento. Então imagina uma vida sem sonhos. A gente está estimulando muito o CAPES a fazer terapia de grupo, fazer roda de conversa, fazer mais, sair de dentro do CAPES para a comunidade. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri